Sai do pé do meu namorado, sua caipira idiota! Ai, me solta! Sai, sai, sai! Deixa ela se levantar! Mãe, filha, imbecil! Sai daqui! Era um vaso italiano caríssimo da minha avó! O que você fez, imbecil? Vamos vindo, Yoya! Os meus pais vão me matar? Você é uma idiota! A idiota é você! Não fale assim comigo! Você ficou louca, menina! Olha aqui, ninguém encosta em mim! Desgraçada! Vai, bate, bate! Isso! Bate! Vai, me solta! Vai, me solta! Sai! Chega, calma! Maldita! Chega! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti